Nintendo Ban, e o vídeo de hoje é um agradecimento ao meu grande amigo Munayar, sem ele esse vídeo não seria possível. Ele não só me passou a, digamos assim, toda a aula, na verdade eu liguei para ele por videoconferência e me deu uma aula sobre a placa mãe, para que eu possa fazer esse vídeo. E ele já se prontificou a me ajudar para fazer depois um vídeo mais técnico, falando de todos os recursos que ela tem. Então hoje vamos falar sobre a Horus, que é da Gigabyte, que é uma linha gamer um pouco mais cara, a Z390, a placa mãe, Ultra. Esse modelo aqui é um dos modelos top de linha, só que se você pegar os preços, ele seria um mais para os de entrada dos tops do que para os mais caros. Então vamos agora ver esse bichano aqui saindo da caixa. Então conheçam a placa mãe escolhida para o computador do canal, é uma Z390, a Horus, ele já tem o sistema RGB 2.0, aqui nós temos a parte de trás aqui da placa mãe. Olhando aqui o conteúdo da caixa, nós temos aqui, que aparentemente são adesivos, são adesivos muito bonitos, né? A Horus é um segmento gamer, né? É um segmento mais caro aqui da Gigabyte, né? Só que, lógico, você paga bem mais caro e eles capricham bastante. Então vários adesivos, aqui nós temos um adesivo, ele é para ser, aparentemente é um plástico, tá? Acredito que seja um plástico, talvez um alumínio, depois eu vejo certinho. Está com uma fita aqui 3M, dupla face, para você colar aqui no gabinete ou no lugar que você quiser, né? Fazer uma propaganda aí da marca deles, né? Aqui nós temos o manual de instalação, é um manual extremamente simplório, tá? Em vários idiomas. Aqui nós temos o manual do usuário, o CD de instalação, né? Que a gente acaba nunca usando, porque acaba pegando os drives pela própria internet. Então aqui está apenas em inglês, por isso que ele não é tão grosso, só que está bem detalhadinho, né? Mostrando todas as conexões. Isso aqui, não sei se vocês chegam a ler manuais, mas eu sempre leio, acho que a gente sempre aprende alguma coisinha, acho que vale muito a pena. Então nós temos aqui alguns cabos, né? Que não vou nem comentar. Mas assim, poxa, vem bastante coisa. Dependendo do preço que você paga, você paga muito caro por isso, né? Mas dependendo do preço que você paga na placa-mãe, ele acaba não vindo quase nada. Então, veio bastante coisa, ó, bastante coisa mesmo. Ah, isso aqui é pra prender, acho que os M2, né? As SSD M2. Aqui pra um organizador de cabos de velcro. Então, mais alguns parafusinhos. Uma certa quantidade de coisas, né? Aqui ele já tem, né? A antena, né? Ele tem tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth, né? O Bluetooth lá já 5.0. Então, aqui tem as anteninhas dele, né? Pra você conectar aqui na parte traseira. Modelo mais caro já chega a vir duas antenas dessa, né? Esse aqui, ou ela é dupla, né? Ou eu acredito que ela é dupla. Então, essa antena vai fazer o papel das duas coisas. Modelos mais caros já tem antenas separadas. Embora eu esteja numa mesa de vidro, vou usar aqui a própria caixa, né? Do produto, pra não pôr aqui o produto diretamente em cima da mesa. Então, vamos lá. Tentar encostar o mínimo possível aqui nos terminais. Então, a placa é bem pesada. Puxa, bem pesada mesmo. Não tem comparação com as outras placas que eu já tive. O design dela é muito bonito, tá? Então, ele tem um dissipador de calor. O legal é que ele já vem com o espelho fixo, né? Então, não é aquela chapinha de... Acho que é lata aquilo, né? Então, ele já vem ali com o espelho fixo. Só mostrando aqui rapidamente o visual dela. Aqui são três dissipadores de calor para SSDs do padrão M2. Mostrando aqui, então, a parte de trás dela. Agora, vamos olhar o que nós temos de entradas e saídas externas dessa placa-mãe. Então, o suporte aqui é fixo, como eu já falei pra vocês, o que é uma coisa muito boa. Nós temos aqui USB 2.0. Uma, duas, três, quatro. Nós temos aqui a conector para a antena Wi-Fi, para o Bluetooth, né? Não vou usar o Wi-Fi, mas o Bluetooth é interessante. Embora isso aí você possa pôr em separado, lógico, né? Se você tiver espaço para o mesmo. E com isso você acaba podendo evoluir, né? Nós temos aqui... Embora aqui esteja escrito USB 3.0 em amarelo, são duas... São USBs 3.1 primeira geração. Então, em amarelo, duas USB 3.1 primeira geração. Nós temos aqui um conector HDMI, que se você usar na resolução máxima, né? Permitida, isso quando você usa sem placa de vídeo, né? Usando o seu próprio processador, o máximo que ela permite seria 4.096 por 2.160. E isso a 30 Hz, ou seja, né? 30 frames, né? Por segundo a taxa no máximo, né? Bom, nós temos agora USB tipo C, a 3.1 segunda geração, que é o que há de mais moderno, pelo menos até a gravação desse vídeo. E mais 3... 3... e aqui em vermelho, né? 3.1 de segunda geração também. A entrada RJ, né? 45, né? Do cabo de rede. Nós temos aqui uma saída ótica. Tem gente que acha bobeira, mas dependendo do seu home theater, do seu sistema, pode ter certeza que... Você pode até não usar, mas pra quem precisa, isso é uma coisa muito boa, né? E não custa em nada, tá presente na placa. E daí aqui nós temos, né? Duas saídas pra alto-falantes. Uma entrada, uma saída de som, uma entrada de som e um microfone. Se você for usar... Esse aqui é 7.1, tá? Se você for usar 5.1, você vai usar essas duas e é a saída. Então você vai configurar, né? E vai usar 5.1. Se você usar 7.1, você vai usar essas três. Daí você vai usar também a line-in, a entrada de som e a entrada de microfone. Lógico, elas vão ser convertidas em saída. E com isso você vai conseguir ter um sistema 7.1 usando essa placa. Lógico, daí você vai perder a entrada de microfone, né? Caso isso for importante pra você, já pense nisso, né? E de repente já vale a pena você usar um sistema 5.1 ou alguma outra forma de você capturar o som, né? Pra dentro do seu computador. Falando aqui dos slots PCI Express. São três. 16x, 8x, 4x. Se eu não estiver enganado, você pode usar três placas de vídeo em SLI, tá? Duas eu tenho certeza, tá? Pra três parece-me que dá, mas não tive interesse e não cheguei a pesquisar. Então, se alguém tiver essa informação, puder deixar nos comentários, eu agradeço. Vejam que os três slots são reforçados. O que geralmente em placas melhores é um só reforçado com ferro. Esse daqui já tem os três. Lógico, é bom você pôr aquele suportezinho pra ter mais firmeza. Mas já é legal você não ter aqui só em plástico, né? Já ter um reforço nativo na sua placa, na sua placa mãe. Falando em processador, então ele trabalha com aquele sistema de pinagens 1151 e só aceita processadores de oitava geração e nona geração. E ele já vem nativo pra nona geração, você não precisa fazer atualização da BIOS pra isso. Falando em BIOS, ele trabalha com o sistema dual BIOS, ou seja, né? Se você for fazer uma atualização de BIOS e acabar a energia, der alguma coisa errada, ele ativa a segunda BIOS e você consegue restaurar essa primeira. Então tem perigo de você se meter numa encrenca muito grande. Também dá pra usar, pra entusiastas, né? Uma BIOS você deixa normal e a outra você deixa numa configuração de overclock. Ou você quer testar uma configuração de overclock e não sabe se vai travar tudo na hora que você fizer. Então você pode deixar uma normal e faz na outra seus testes, né? Pra você não ter risco de dar alguma zica enquanto você estiver fazendo esse processo, né? O que eu acho fantástico esse sistema dual BIOS. Agora vamos falar dos slots para SSD padrão M2. São 1, 2, 3. E repare que os 3 tem dissipador de calor. Lógico, né? Que esse aqui vai ser o principal e o dissipador de calor dele vai ser melhor. Mas achei bem interessante, ficou muito bonito também na placa, os 3 slots, né? Com dissipadores. O que você pode usar nesses aqui? Aqui você pode usar o padrão M2M, tá? E eles podem ter até 11 centímetros de comprimento, tá? E aquele padrãozinho, né? De largura lá. Bom, vocês já estão vendo aqui a largura dele, né? Aquele mais fininho. Já aqui você pode usar M2A, tá? E também 11 centímetros de comprimento. E já aqui você pode usar o padrão M2P usando com no máximo 8 centímetros de comprimento. Você pode usar para todos, desde 4,2 centímetros, né? 6 centímetros, 8 centímetros. Só que nos dois de cima dá para usar até de 11, dá para ver que é mais longo, né? E nesse daqui apenas até 8 centímetros. Você também consegue usar aquele SSD que é da Intel, mas aquilo é tão caro que... Bom, bom que tem essa tecnologia, mas aquilo eu acho que acaba não valendo a pena. Já falando agora dos slots para memória RAM, você consegue pôr 4, né? Então 4 pentes de memória RAM DDR4, tá? Eles conseguem trabalhar naquele sistema de dual channel, né? Canal duplo. Então você consegue pôr 2 em um canal duplo, né? E mais 2 fazendo outro canal duplo. Você consegue de forma nativa compatibilidade com memórias de 2.133 MHz, 2.400 e 2.666. E essa placa-mãe aceita em overclock, só que ela faz overclock nativo para você, mas em overclock memórias até 4... Eu lembro se é 4.166, 4.2 alguma coisa, 4.3 alguma coisa, mas seria um pouquinho acima de 4.000, tá? Se alguém tiver curiosidade, me pergunte que depois eu olho... Não tem no manual, tá? Essas medidas, mas depois eu olho no site da própria Oros, né? Dessa placa aqui e digo para vocês que vale. Mas saiba que se você tiver memórias de 4.000, vai funcionar em overclock tranquilamente e é fácil de ativar, você não precisa ficar mexendo. As que eu vou usar aqui são da Corsair, né? De 3.200, então já deu para ver que vai trabalhar overclock, né? A menos que eu não queira. Reparem também que aqui também é reforçado com metal. Aqui você tem então o conector para a placa de áudio, né? Para você conectar na frente, né? Ou no seu gabinete, né? Para você não precisar usar as entradas que tem na traseira, né? Ou poder usar algum recurso mais rápido na parte frontal do seu gabinete. Aqui aquele SPD-IF lá, quem é bem antigo aí na informática lembra, né? Quando a gente tinha os leitores de CD e para você poder tocar uma música por ele, você tinha que ligar aqui, senão não saía música nas caixinhas de som, né? Então acho que hoje em dia ninguém usa mais isso. Aqui nós também temos a porta com. Aqui você tem duas conexões USB 2.0. Achei muito legal porque que nem eu que vou ter um watercooler, o watercooler vai ser ligado numa dessas, inutilizando ela. Então lógico, poderia pôr algum rabichinho, né? Para dividir, mas é legal que eu possa usar uma para o watercooler e depois eu posso pegar uma direto, né? Para frente, né? Do meu gabinete, né? Ou posso, digamos assim, não é uma só, né? Poderia ter mais. Acho que pelo valor que a gente paga poderia ter mais. Mas são duas USBs 2.0. Então aqui tem o conector modelo antigo, né? Que é 12 volts, que ele faz na verdade aquela mistura. Ele veio aqui um adaptadorzinho, né? Um extensor para você poder ligar, né? Essas fitas mais antigas. E ele tem aqui a fita digital. Então você conecta aqui, ele tem aquele sistema antibisonho, né? Como está falhando um, você não vai conseguir ligar da forma errada. Lógico, não vai tentar ligar, vai quebrar. E aqui você liga diretamente nas suas fitas de LED RGB, não precisando de uma controladora. E aqui é legal, você vem e pega esse... Está vendo esse... Seria um... Acho que um switch, né? Esqueci como que é o nome, né? Mas você pega e faz uma... Muda a pinagem, muda ele para cá. E ele está em 5 volts. Por padrão, ele muda para 12 volts. Então se as suas fitas forem em 12, é só mudar a pinagem. Se for 5, já está certo. E ao mesmo tempo que nós temos aqui uma da nova digital e uma da antiga. Então esse parzinho nós temos aqui, vamos ter o mesmo na parte de cima. Então a mesma coisa que nós temos ali, nós temos aqui. Então aqui a antiga, a digital e aqui a pinagem, que se você mudar vai para 12 volts. Deixa eu falar então sobre os controladores de fans. Nós temos aqui o fan 1, aqui, tá? Mais um aqui que está escondido. Daí nós temos o 3 e o 4. Nós temos dois aqui pump, né? Que seria para você ligar em tese a sua bomba de watercoolers. Já falo para vocês que eu não entendo de sistema custom, mas para quem vai ter um selado, como eu, eu vou ver se realmente liga nesse daqui. Só que eu sei que aonde você ligar tem que ser constante os 12 volts. Se você deixar a bomba trabalhar mais fraca e mais forte, dependendo da temperatura do processador, a sua bomba vai estragar. Então tem que ver certinho. Mas em teoria são quatro para você ligar fans. Dois para você ligar pumps, né? Bombas que podem ser utilizadas para ligar fans também, caso você não as tenha. E daí nós temos aqui mais uma fans aqui para o processador. E aqui um CPU OPD, OPT, tá? Que esse eu não sei para que serve. Vou ter que me aprofundar mais um pouco, né? Como eu falei para vocês, a última vez que eu montei um computador foi no ano de 2000. E pode ter certeza que o negócio evoluiu demais. Tem muita coisa aqui para mim que eu não conheço. Até mesmo que esse negócio de RGB, fitas LGB, para mim é novidade. Então essas aqui são as fans que você pode ligar. Então o total são seis e mais essas duas. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis conectores SATA. Só mostrando aqui, né? Você vê o tamanho e tudo, né? Comparando ali com o tamanho do meu dedo, aquele padrãozinho normal que nós já estamos acostumados. Nós temos aquele tradicional, a alimentação, né? 24 pinos, né? Que toda fonte acaba tendo, né? Então 24 pinos aqui normal. Então mais de perto, sem nenhuma novidade. E nós temos aqui escondido mais aquele sistema de alimentação adicional de 8 e 2. Então olhando mais de perto. Só mostrando aqui, ó. Está vendo aqui, ó. O slotzinho aqui para a fan, né? Aquele que está em cima, que eu acabei não mostrando, só apontei, né? Que seria uma das fans, né? Que você pode ligar. Essa aqui acho que é a número um, até se eu não me engano. Aqui nós temos, né? Aquela parte para ser conectada no gabinete. Para aparecer as luzes, power, reset, né? Tudo aquilo que a gente já está acostumado. Nós temos mais dois sensores de temperatura que veio o cabo junto para você ligar. Então seria um aqui e o outro aqui. Falando em portas USB, eu tenho aqui então, novamente, né? Repetindo, duas USBs 2.0. Deixa eu mexer a placa aqui para vocês, para ficar melhor. E aqui eu tenho uma USB 3.1, primeira geração, tá? Aqui está escrito 3.0, mas é a 3.1, primeira geração. E aqui uma USB-C 3.1, segunda geração. Eu também tenho aquele sistema, né? Para conectar em Thunderbolt, tá? É só comprar daí o adaptador. Esse, infelizmente, não veio fornecido junto. Essa placa-mãe, então, ela conta com o sistema aqui de wireless, né? Aquele Wi-Fi 802.11A, tal, tal, A, B, C e tal. Ele é muito bom, tá? Eu uso isso no meu notebook, né? O notebook é bom, essa praticidade, poder mexer ele de um lugar para o outro. Nesse computador eu não vou usar, né? Lógico, vou usar o bom e velho cabo de rede, né? Que acaba sendo bem mais eficiente. Mas para quem precisar de um Wi-Fi, é um Wi-Fi muito bom, tá? Ele também conta com o Bluetooth 5.0, né? Que, pelo menos até onde eu saiba, é o que tem de mais moderno de Bluetooth até a gravação desse vídeo. A placa-mãe conta com uma memória de vídeo on-board, né? Ela tem uma resolução máxima de 4096 a 2160, isso em 30 Hz, né? 30 frames, HDMI 1.4, né? E HDCP 2.2. Que nem, lógico, eu não imagino alguém tendo uma placa dessa, com um computador bom e não tendo uma boa placa de vídeo, intermediária pelo menos. Mas que nem eu que vou ainda comprar a placa de vídeo, esse on-board aqui para mim vai ser uma benção, né? Já vai dar para eu dar uma brincada com esse computador, enquanto eu não compro e não escolho qual placa de vídeo eu vou usar nele. Então, aqui fiz um teste de bancada, meio fajuto, né? Porque o meu gabinete está do lado, tá? Está aqui o gabinete. Mas só para testar tudo antes de realmente montar. Então, eu conectei aqui os 24 pinos, né? Que a minha fonte é semi-modular, ou seja, esse cabo aqui e esse cabo aqui é fixo nela, né? Eu não tenho como tirar. Só os outros que eu ponho somente que eu for utilizar. Então, eu conectei aqui os 24 pinos. Aqui eu tenho 8 e 4. Aqui é para alimentar o processador. Como minha fonte, embora seja uma gigabyte, né? De 750 watts, né? Reais, mesmo sendo uma fonte relativamente cara, ela não vem com essa outra pinagem. Eu fui consultar alguns manuais, alguns fóruns e eu vi que só o de 8 é o suficiente para alimentar meu processador. E esses 4, a mais que vocês não estão vendo, né? Mas já mostrei em outra filmagem, né? No início do vídeo. É se você fosse fazer overclocks muito radicais. Então, se algum dia eu precisar, vou dar um jeito de conectar esses 4 alimentadores de 12 volts a mais. Então, aqui está conectado 8, aqui está conectado 24. Eu queria ligar para vocês sem ter a memória RAM para mostrar todas as cores da placa, porque essa minha memória RAM é RGB. Mas ele não liga, né? Ele dá aquele teste de verificação e falha. Então, vamos ver como que fica agora. Lamento, né? Que está com a memória RAM, mas só para vocês terem uma ideia de luz. Aqui vai acender, aqui vai acender, aqui vai acender. Eu não sei se ele muda de cor, mas se mudar de cor, ou vai ter que ser na BIOS, ou vai ter que ser depois pelo programa, né? Da própria Gigabyte, direto lá no Windows. Mas como esse aqui é um teste primário, eu não sei dizer para vocês. Eu sei que tem luzes entre as memórias RAM, tá? Aqui na placa. Só que ela não está acendendo, né? Então, isso aí também, imagino, que vai depender depois. Então, agora acendendo, só para vocês terem uma ideia. Pena que isso aqui ficou muito para baixo. Eu quero ver se vai dar para enxergar dentro do gabinete. Dependendo do gabinete, não vai enxergar. Então, nossa, olha eu que falava mal do RGB e acabei me encantando, né? Nossa, depois eu vou configurar de algum jeito, que me agrade mais. Esse aqui é o padrão. Então, podem ver que aqui acende. Vai ficar muito bonito, mas muito bonito mesmo, quando estiver dentro do gabinete. Aqui também acende. Então, ele tem aqui essas informações, né? Aqui também acende, que eu achei maravilhoso. As outras da Horus, um pouquinho mais baratas, já não acendem essa parte, se eu não estou enganado. Então, aqui, só para você ter uma ideia, né? Nossa, eu estou encantado, ó. Olhando aqui no vídeo, pode ter certeza que não chega nem perto das cores reais aqui, da beleza que dá. Mas, olhando pessoalmente, o negócio é incrível. Para finalizar, então, essa placa-mãe conta com sistema de RAID 0, 1, 5 e 10. Então, é fantástico. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer um vídeo mais detalhado e depois eu faço montando os equipamentos nela. E também mostrando o RGB, se muda as cores, né? Pelo menos eu procuro ver isso em outros canais e acabo não achando muito, né? Pelo menos para mim, a parte RGB me interessa bastante. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.